Música Nossa, vai te levar pra onde você for lá e eu vou tomar, mas eu vou lá na cara Mano, eu vou trolar, tá? Eu tô fazendo uma tapete de jiu-jitsu Mano, ali tem que ver isso Tá bom, tá? Caralho, pô, você tá muito bom, cara! Eu sou o cara. Não fui embora, né? Aperchou agora, Aperchou agora Boa 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 O méxico, meu Deus, tá? Eu tô fazendo um vídeo pra mim mesmo Não, não. Ah, Felipe! Não, não, não. Não, não, não. Mas, mas... Ele está com um fighter, porra. Ele é engraçado, ele. Ele fica doido, que ele fica doido. Ele é uma pessoa que ele tem na pele. Ele tem a pele. Ele tem a pele. Ele tem a pele. Ele está na pele. Aham, aham! Aham! É quebrar! You are on the ramp. São aqui! Opa! Não dá culpa, hein! Just leave it, but now they keep fallin' apart É, gostosa! Caralho! Atrás do colchão é gostosa! Caralho, velho! Passive with the things you've said Passing up on my old ways, I can't blame you Ai, Jesus! Sucked you, can't blame you Holy crap! You go back and watch us! You go back and watch us! Passing up on my old ways, I can't blame you Get it, get it, get it! Get a guy from the floor! A Great life, dude! Get another one of the... Ah! Tô aí sim, mano. Vara, 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 vara. Vermelho, sai. Mandeira, mandeira, mandeira. É de fiel de 10, cara. Wizard. Tem fechado. Só de cava. Boa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Nem foi o dedo.